Bom, o ComDefesa é um projeto que está em constante movimento, ele é novo, relativamente novo. Começou como um projeto local da Associação Comercial Industrial de Anápolis, era um projeto de atração de empresas. Como Anápolis é o maior polo industrial de Goiás, a Associação Comercial sempre teve esse trabalho de atrair empresas e indústrias para a nossa cidade. Então, começou timidamente como um projeto de atração de empresas da Associação Comercial. Estivemos no Ministério da Defesa e descobrimos que eles têm um projeto de implantação de um polo de defesa no Centro-Oeste. Então, da vontade do Ministério da Defesa, com o nosso projeto de atração, nós criamos o polo de defesa de Anápolis, dentro da Associação Comercial Industrial. E esse projeto foi crescendo e tomando importância, e nós fomos abraçados pela Prefeitura, pelo Governador do Estado e pela Federação das Indústrias. Com essa união de esforços, nós criamos o CONDEFESA. Ele deixou de ser um projeto estritamente de Anápolis, para ser um projeto de governo. Nós juntamos aí as indústrias, os empresários e a universidade. O CONDEFESA é essa junção, mas com o apoio irrestrito de governo municipal, Câmara Municipal e governo. Então, uma das vertentes que saiu desse projeto do CONDEFESA é a instalação de um centro de aquisições, um departamento de compras, do Ministério da Defesa, em Goiás. E isso se tornou uma realidade. O nosso governador, como eu te disse, como nós temos apoio, ele ratificou uma lei onde os produtos de defesa em Goiás pagam 400 CMS. Isso foi assinado ontem. Então, nós estamos na iminência de assinar um protocolo de intenções, o CONDEFESA e o Ministério da Defesa, para um centro de aquisições do Ministério em Goiás. Um projeto de CONDEFESA. Então, atração de empresas, centro de aquisições, aproximação dos empresários com o Ministério e outros projetos que vão crescendo. Nós somos relativamente novos, tomamos posse há menos de 40 dias atrás. Então, como eu te disse, CONDEFESA está em constante mutação. Mais projetos nós vamos ter para aí. Abindi, a voz das indústrias de defesa e segurança.